Como conseguir um lucro acima do padrão vendendo passagens? Pessoal, aqui tem algo que para quem é do mercado é muito simples, mas infelizmente muita gente está errando, tá? E eu quero te mostrar como que isso funciona na prática, como que você utiliza. Gente, se vocês olharem, tá? Os sites, eles vendem bem quando eles têm passagens promocionais, tá? Não é aquela passagem normal que vende muito. Aquela passagem normal eles precisam vender, muita gente precisa comprar, mas não é nela que está o lucro. Por que isso é interessante? Por que você precisa entender isso, tá? Porque a melhor forma para você conseguir vender passagem e com lucro é você vender passagens promocionais. Na prática, se chama isso de grupo de alerta. Hoje você consegue entrar em grupo 30, 40 reais por mês, não mais do que isso, tá? E você consegue fazer parte de um grupo de alerta. E esse grupo de alerta te manda passagens abaixo, né? Abaixo do preço, né? Assim como a diferença de 30, 40, 50%. Eu quero mostrar para vocês aqui uma passagem que me chamou a atenção. Olha só, uma passagem que foi enviada hoje no nosso grupo. Diversas datas, tá? Diversas datas mesmo aqui. E eu quero mostrar para você porque é o seguinte, olha só. Passagem Porto Alegre-Montevidéu, 6 mil milhas. Olha só, Porto Alegre-Montevidéu, 6 mil milhas, tá? Porto Alegre-Montevidéu, uma viagem direta, 6 mil milhas. Se eu comprar essas milhas no balcão, vai dar o custo de 108 reais. Vamos botar aqui mais uns... Não vai dar 100 reais de taxa aqui no sul, né? Vai dar 50, 158 a ida. E a minha volta talvez dê ali uns 200 reais. Então com 400 reais eu vou e volto para Montevidéu. Gente, é um voo de uma hora e meia. Sinceramente, você pode ir no sábado e voltar no domingo, ou ir na quinta e voltar na sexta, que seja. Mas é essa passagem que me dá lucro. Por dois motivos. Primeiro, eu pego pessoas que têm dinheiro, que não precisam se planejar um ano inteiro para fazer uma viagem. E segundo, é uma passagem que eu consigo vender ela em escala, assim. Eu consigo divulgar ela para um monte de pessoas porque ela é uma oportunidade. Só que, gente, e assim, eu achei uma aqui, como eu estou aqui em Porto Alegre, né? Me chamou a atenção, mas se vocês olharem, olha só. O que não falta aqui, ó. Esse aqui é o nosso grupo de alertas, tá? Todos os dias tem pelo menos cinco oportunidades. E esse grupo de alertas, hoje, ele faz parte da formação agência de viagens com milhas ou do programa Viajar Mais e Paga Menos, tá? Qual a diferença? O Viajar Mais e Paga Menos é para quem quer emitir para si. A formação de agência é para quem quer lucrar com agência. Porque aí, além da alerta, você tem o balcão de milhas para você comprar e vender. Além do balcão, além do alerta, o acompanhamento individual e as aulas de negócio. A gente entrega o marketing pronto disso aqui. Mas para você entender, olha só, gente, vamos lá. Primeira coisa, você precisa ter acesso às passagens promocionais. Sinceramente, você tem duas formas para conseguir. Se você tem meia hora, 40 minutos por dia, você pode ficar procurando, tá? Você começa a entender a lógica. Por exemplo, essa passagem para Montevideo não é a primeira vez que eu vejo ela. Já é a segunda vez em questão de 30 dias. Eu estou olhando uma passagem para... Porto Rico, não. Para Cancun. Eu estou olhando uma passagem que eu estou tentando convencer a minha esposa a gente passar o aniversário dela lá em Cancun, que não dá 4 mil reais. Deixa eu ver se eu acho para vocês. Só que essa passagem, se eu vou nela nesse preço, eu consigo vender ela facilmente para alguém a 7, 8 mil. Sabe por quê? Olha só. 100 mil milhas São Paulo-Cancun de executiva. Olha só. 100 mil milhas. Olha aqui. Executiva. 100 mil milhas de executiva. E aí? 100 mil milhas Smiles? No grupo aqui, 1.550 reais no balcão de milhas você consegue. 1.500 e de volta vai dar 1.500 reais, vai dar 3.100. Vamos botar uma taxa de embarque, vai dar 4 mil. Eu venderia ela por 1.000 reais e ganharia 25% de lucro sem ter as milhas. É isso que vai te dar dinheiro. Talvez você ainda não entendeu. Você acha que é ficar cotando o preço, né? Porque qual é a desgraça da venda de passagens? A pessoa tem uma passagem que ela precisa ir naquele voo. E ela te manda assim, Marrone, você consegue cobrir para mim? Furada. Furada. Marrone, você consegue cobrir essa aqui para mim? Furada. Porque aí você vai dar 50 reais de desconto. Você vai ganhar 10%. Essa pessoa vai ficar te sugando para você ganhar praticamente nada. Não, amigo. Você tem que vender passagens que as pessoas desejam viajar. Por exemplo, 400 reais e de volta para Montevidéu. Talvez tenha alguém que com 400 reais ia ir para o Rio. Você fala, cara, vamos para Montevidéu. Vamos conhecer os cassinos lá na Punta del Este. Opa, peraí. Como assim? Sim, ali do lado. Caraca, eu não sabia. Por exemplo, eu que estou aqui em Porto Alegre, para ter que ir a São Paulo e depois para Montevidéu, gente, é muito tempo. É melhor de carro. Agora, ir direto uma hora e meia, isso é incrível. Dá para ir num dia e voltar no outro. Você consegue um hotelzinho por 250 reais, você curte lá e volta. Então, assim, gente, isso é muito interessante, tá? O dinheiro não está nas passagens normais. O dinheiro está nas passagens de desejo. E aí eu estou falando de passagens de grupo de alertas. Como eu disse, hoje nós temos grupo de alerta nos dois programas de viagens que nós temos. Um programa é o grupo de alerta para quem quer uso pessoal. Você vai aprender a emitir e você vai ter acesso aos alertas e você pode comprar milha para emitir esses alertas. Você não pode vender milha porque não tem fluxo, simplesmente por isso. Não é o projeto de venda de milhas. E se você quiser ajuda para criar o marketing dessa passagem, também não é nesse programa. Mas se você já tem isso, cara, Marrone, só quero acesso. Está aí, R$39,90 por mês, estamos juntos. Agora, não, Marrone, eu quero começar do zero. Eu quero ter acesso ao marketing, eu quero entender de negócio, eu quero ter um mentor. Nós temos dois, né? Duas pessoas te acompanhando para você emitir, vender para o teu cliente, quebrar trecho, ganhar dinheiro. Formação de agência com milhas que, por sinal, está começando hoje a turma, tá? Dia 24 do 10. Provavelmente não tem mais vaga, mas tranquilo. Você pega na próxima sem erro nenhum, tá? A cada 40, 50 dias a gente faz. Se não dá uma olhadinha na descrição, faz com a aplicação. Se der, se ainda tiver vaga, eu te mando uma mensagem e você recebe o link, tá? Mas grave isso. O dinheiro na venda de passagens não está cobrindo o orçamento. Cara, cobre para mim. Pode disso. Quer começar assim, legal. Quer ganhar o cliente assim, legal. Mas é quando você sabe que as pessoas querem executiva que você ganha. Por exemplo, aquela viagem para Cancun tem duas formas de vender ela. R$4.000 é uma passagem de executiva para Cancun. Você pega pessoas que querem viajar de executiva e pessoas que querem ir para Cancun. Se fosse só normal, daria o quê? R$2.000, R$2.500. Uma passagem normal sem ser executiva. Agora, com executiva, é outra conversa, tá? Fica essa dica para você. Se fizer sentido, vai estar aqui na descrição tanto o programa de agência quanto o viajar mais e pagar menos para uso pessoal. Esse você não precisa, né? Não tem restrição de quantidade de pessoas porque é uso próprio. Na agência sim, porque a gente precisa controlar o balcão de milhas para que você possa vender as suas milhas se você quiser. Assim como para dar suporte quando você começar a atender seus clientes, tá bom? Conta comigo aí. Um abraço. Até a próxima. E fui. Tchau. Tchau.